Estamos a chegar à altura mais bonita do ano. Por norma, o Natal é para todos nós vivido de forma intensa, onde a partilha, a união, a fraternidade estão assentos praticamente em todos os dias nesta altura. E por isso gostaria de deixar uma mensagem a todos de um excelente Natal, umas boas festas e que o ano 2023 seja um ano ainda melhor que o 2022. O Natal é para todos nós.